Fala galera do canal, beleza? Rapaziada, passando aqui pra mim dar uma avisadinha aí pra vocês fazer um videozinho aqui falando aqui sobre a minha garabina, né? que é a modificada aí pra calibre 22 então, tá aí galera aí, ferramenta, beleza? vou filmar meio de longe, galera, porque por causa do Youtube entendeu? Então galera, vamos lá o que que eu tô falando? é, vamos lá galera galera, eu quando eu comprei essa garabina eu já comprei ela modificada então, ela saiu no valor pra mim de uns 750 reais no calibre 5,5, né? e na verdade foi modificada pra 22, então, cara é um calibre excelente, viu? é, red dot, beleza? red dot é, Diana, viu? red dot muito bom, não tenho o que falar desse red dot viu? e gostei o meu era da CBC como vocês viram aí no canal então, eu acabei trocando eu como eu já não queria tirar já tava usando mesmo aí eu dei o que era meu da CBC, né? pro rapaz que o rapaz tinha me emprestado isso aqui mas só que isso aqui já tava já zerado os irmãos dele só tinham usado só uma vez aí tirou na na garabina dele 5,5 aí eu coloquei na minha aqui, né? ele me emprestou e eu passei quase 3 meses com ela aí, então eu acabei resolvendo ficar ficando logo com ela então, galera cara, um red dot antes desse eu já consegui abater caça com com a distância de 25 metros 25 metros já cheguei então ela vai mais do que isso entendeu? é a distância do red dot vamos botar 20 metros 20 metros não tem melhor entendeu? por quê? então, galera é lá em casa eu tenho uma luneta mas só que eu não uso ela entendeu? por quê? porque a luneta, galera ela não é pra esse tipo de missão aqui entendeu? que é a missão fechada mato fechado então da maneira que eu caço é uma maneira já diferenciada por quê? por quê, galera? a luneta tem muito retico entendeu? e tá que a galinha dessa aqui, ó ela vai lhe atrapalhar entendeu? e é muito pesada, cara é muito pesada é e pra você tá atirando de luneta você tem que atirar mais ou menos de jeito que você tá vendo a garabina tem que ser um tiro bem preciso um tiro bem calmoso entendeu? e o red dot não o red dot funciona igual uma espingarra mas não vão pensar que atirar com o red dot não é fácil não, galera mesmo ele estando regulado bem reguladinho você tem que saber armar igual na mira aberta entendeu? porque você não pode tremer nada e o segredo do 22 é você ser um ótimo atirador é você tá ó você calma o dedo galera bem calminho você não pode apertar aqui não se preocupa não, galera tá travada ó aqui tá destravada aqui tá quente tá só na ponta do disparo e aqui é destravada ó travada aqui se largar o dedo aqui bala contra então é isso aí então galera eu tô só passando aqui pra me avisar esse vídeo se vale a pena você modificar a sua garabinha cara eu não sei né eu não sei se é pra você porque assim como eu caço aqui então as caças aqui tem caça aqui de todo tipo de porte né no mato aqui aí então a arma que eu utilizo é a calibre 22 entendeu que é a mais melhorzinha pra mim aqui que eu já peguei na verdade um bocado isso de já bati um bocado já registrei um bocado de animais aí beleza tá aí no canal quem é novo no canal assiste aí os vídeos aí tem muitos vídeos meus aí fazendo muitas aventuras aí com essa máquina aí beleza então cara é uma arma precisa tem muita precisão eu tenho certeza absoluta que ela vai puxar 50 metros tranquilo e é boa cara é uma garabina boa entendeu o raio o raio o raio o raio não anda se estragando que nem muita gente chega aí nos comentários falando que o raio o raio o raio se ainda ela é preciso cara é preciso até demais entendeu você sempre cuidando da raia dela ela sempre vai o que eu tô falando galera quando vocês for numa caçada for duas três caçada entendeu quando você tem sua garabina modificada você pega um paninho amarra em uma linha de anzol e passa lá no cano dela limpando o raiamento porque se você tiver cuidando do raiamento dela direto você vai ter ela pra um bocado de tempo e eu tenho muitos amigos galera que possuem garabina no calibre 5.5 modificada entendeu e diz que o raiamento é bom você cuidando sempre do raiamento é bom então galera é isso aí viu é falar também se vale a pena comprar o red dot cara pra mim valeu a pena demais agora eu não sei pra vocês né que depende né também mas se for assim galera pra mata assim ó vocês que tem aí é 22 se for pra mata se for pra vocês comprar luneta mas desse jeito cara eu adquiro a vocês comprar um red dot pode ser red dot da cara na verdade até agora eu só usei red dot da diana eu ia usar da cbc mas só que eu não usei mas pelo jeito que eu vi pelo red clube dele do jeito que eu vi eu vi achei legal é bacana mas só e a visagem dele galera é mais curta um pouco porque ele é 1x30 e esse aqui é 1x40 entendeu olha lá a mais da de vocês viu estão vendo então é isso aí bom galera é isso aí o vídeo aí é isso aí eu tô só passando aqui na verdade hoje eu vou dar uma esperada no espécie de marfim então só passando só pra avisar isso aí pra vocês comentar isso aí e vim tirar esse cano aqui né dessa seva aqui pra me botar em outro local num ambiente que eu encontrei muito legal lá lá é muito bom de pé roxo então esse aqui pra pé roxo tem melhor não então é isso aí galera valeu tamo junto tchau obrigado